Hora da notícia! Trago para vocês notícias rapidinhas sobre a Tristurca Demethe Ozdemir. Demethe Ozdemir, que como vocês podem ver aí, segue atualizando o seu Instagram com novas fotos. E essa semana também recebemos uma excelente notícia ligada diretamente à Tristurca e seu último projeto cinematográfico Táticas do Amor 2. Segundo a jornalista Birsen Altuntas, a continuação do filme estará disponível na Netflix no dia 14 de julho. No finalzinho do vídeo tem um quadro bem interessante que traz aí todos os filmes, séries que a Tristurca Demethe Ozdemir já fez e também algumas participações importantes em programas de TV. E eu tenho mais novidades para compartilhar com vocês, então segue ligadinho comigo nesse vídeo para ficar por dentro das últimas notícias que saíram no dia de hoje sobre a querida Tristurca Demethe Ozdemir. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. E o assunto que tem entrado em pauta sobre a atriz Demethe Ozdemir foi os seus últimos investimentos. Demethe Ozdemir já falou, já trouxe aqui para vocês, numa recente entrevista, que ela realmente comprou uma casa em Atenas, na Grécia. Segundo as publicações, a casa foi no valor de 25 milhões de teles. E as revistas descrevem como uma casa magnífica. Como vocês já sabem, ela já respondeu essas questões recentemente no evento da Pantene, onde ela respondeu que já havia comprado há muito tempo, e que, fora isso, os detalhes estão escritos de maneira diferente em todos os lugares. Ela disse que tudo depende dela mesmo, que essa notícia é verdadeira, que ela comprou uma casa, mas que ainda não acabou. A matéria segue dizendo aqui, alega-se também que ela comprou a casa, acrescentando suas próprias economias aos ganhos do último comercial. E uma outra questão que criou muita curiosidade em uma parcela dos seus fãs, foi sobre Demethe Ozdemir receber a cidadania. De acordo com as reivindicações da página 2, diz aqui a revista, sobre a compra de uma casa na Grécia, afirma-se que Demethe Ozdemir está pensando em obter a cidadania. No entanto, a famosa atriz não fez nenhum comentário sobre o assunto. A notícia da compra de uma casa na Grécia por Demethe Ozdemir, como vocês sabem, gerou aí uma ampla repercussão nas redes sociais e plataformas de mídia. Aqui a matéria também traz a idade da Tristúrca, sua data de nascimento, trazendo que ela nasceu no dia 26 de fevereiro de 1992, tem 31 anos e é do signo de Peixes. Também fala onde Demethe Ozdemir nasceu, que foi em Smith, e que sua avó é imigrante búlgara. Aqui algo interessante, um quadro completinho, com todas as séries que a atriz Demethe Ozdemir já atuou. Aí aqui traz de 2013 a 2014, ela fez Vou Te Contar Um Segredo, e no mesmo ano, 2014, essa trama que eu já mostrei para vocês, A Garota e o Oficial. Interessante que ela fez uma substituição, não sabia disso. Ela não havia sido escalada, mas acabou entrando aí como substituta. Em 2015, ela fez a série Cheiro de Amor, que também é uma comédiazinha romântica. Em 2016 e 17, ela fez número 309. E em 2018 e 19, chega aí o grande sucesso mundial, Pássaro Madrugador. Em 2018, ela fez um talk show. em 2019 e 2021, ela fez também um grande sucesso, um drama, Minha Casa, Meu Destino. Em 2021, ela fez um filme chamado Movimentos Muito Bonitos 2. Em 2022, aqui mostra ela novamente, participando de um programa de entrevista com o Embraim Selim. Em 2023, ela faz Meu Nome é Fara, como principal. Então, é interessante aqui, porque, na verdade, não mostra apenas os filmes e séries que ela participou, mas também programas onde ela foi convidada. seguem aqui mostrando 2022, Táticas do Amor, Entre o Mundo e Eu, série que ela fez pela Disney. Mostra 2023, chegando Táticas do Amor 2. Aqui no cinema, 2015, Mantenha a sua promessa. e 2017, Com quem você está dançando. Então, é isso, pessoal. Trazendo para vocês, então, algumas publicações que foram feitas sobre a Tristurca no dia de hoje. Como é que vocês estão? Conta aqui para mim nos comentários. Hoje aqui está um dia bem chuvoso, então está difícil de gravar para vocês, por isso que eu demorei um pouquinho e tentei estudar um jeito para não aparecer o barulhinho da chuva. Me esforcei o máximo. Espero que tenha conseguido entregar o conteúdo que eu fiz para vocês com todo o carinho da melhor forma possível. A gente se vê em breve com novos vídeos e novidades. Então, sigam ligados aqui no canal. Até breve. Fui!